Fala galera, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar de mais lançamento como de costume. Nessa KTM está meio que de enfeite aqui, nós não vamos falar desse buraco no tanque aqui. Muitos aí já sabem que a gente está terminando uma solução para aquele problema da gasolina das KTM 24 e em diante. Mas não é disso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar de Flywheel. Esse é um vídeo que eu tenho guardado aqui para fazer assim na minha mente já tem muitos anos. Desde quando eu comecei a fabricar Flywheel, foi lá em 2017 mais ou menos. Foi um produto que foi difícil de introduzir no mercado brasileiro e hoje é só fazer o Flywheel. Todo mundo já conhece, todo mundo já aceita, conhece, sabe da nossa qualidade, sabe como que funciona. Mas eu tinha vontade de fazer esse vídeo para explicar um pouco como é o Flywheel. Eu vou demonstrar e depois vou falar de um lançamento que está aqui. Nós vamos lançar isso hoje no mercado brasileiro. O que é o Flywheel? O Flywheel nada mais é do que um acumulador de energia cinética. Ele é alguma coisa com mais peso acoplado em algo que gira que acumula energia cinética. Depois escreve no Google aí. Energia cinética. Você vai entender o que é isso. Eu tenho como exemplo aqui. Dá um closezinho aqui, Letícia. Vocês lembram de carrinho de fricção? Esse aqui é um que está desmontado. Está vendo esse pezinho aqui dentro? Que é esse mesmo peso aqui, que eu tirei desse carrinho aqui. Isso aqui é um Flywheel. Repara para você ver. Eu fiz uma marquinha aqui na rodinha para vocês verem. Quando eu giro aqui, o Flywheel gira aqui. No carrinho de fricção, o que move o Flywheel é a mão da gente. O motor é a nossa mão girando a rodinha. No motor, diferentemente, é o próprio motor girando pela condução natural dele, que faz o Flywheel girar. Mas olha, para você ver, qualquer giradinha que eu dou aqui, a rodinha continua girando por muito tempo. Eu vou exemplificar aqui nesse aqui. Filma esse, Letícia, que ele está sem o Flywheel ali dentro. Então quando você alinha os dois aqui, mesma posição, as rodinhas alinhadas. Fiz a marquinha branca aqui para vocês verem. Eu vou girar os dois e você vai ver que esse aqui vai ficar funcionando por mais tempo do que esse. Justamente porque ele tem um Flywheel, que é um acumulador de energia cinética. Olha lá. Percebeu que essa rodinha só parou agora? E essa aqui já tinha parado? Só tem meio trocado. Essa aqui parou primeiro e essa aqui continuou girando? É isso que o Flywheel faz no motor da sua moto. Ele acumula energia ali no virabrequim para na hora que você precisa, ele te empurre. O Flywheel está presente em muitos lugares. Às vezes você nem sabe que ele existe. Máquina de costura. Sabe aquela roda maior que tem ali na máquina de costura na parte de cima? Aquela engrenagem zona da parte de baixo, antigamente quando era pedal? Tudo aquilo ali é um acumulador de energia cinética. No carro, quando você vai trocar a embreagem do carro, não tem lá o volante do motor? O volante do motor era um Flywheel. Aquilo ali existe para quê? Para quando você está acumulando energia ali naquele Flywheel, que é o volante do motor, numa reta, por exemplo, e você vai pegar uma subida. Se você fosse deixar por conta só da potência do motor, ele não ia dar conta de subir. Ele precisa daquele acúmulo de energia cinética para ajudar a vencer esse obstáculo, essa força maior que é a subida. Outro exemplo, moedor de cana. Você já viram aí na roça, quem conhece aí? Você já viu que é uma polia cheia das correias e um volantão de inércia ali? Tanto quando vai dar partida, ele custa embalar, né? Aí quando você põe a cana, você já viu o que ele faz assim? Gostaram do efeito, né? Então o que acontece? Por que ele dá conta de moer a cana? Porque aquela grande massa ali na polia acumulou energia cinética. Na hora que você enfiou a cana ali para triturar, que ela pesou o motor, essa energia cinética ajudou a romper aquilo. Então isso acontece em tudo que gira. E no motor da moto não seria diferente. A gente já fabrica desde 2017 os nossos Flywheel e fabrica para modelos antes de 2017 também. Você pegar a KTM 2016 para trás, a gente fabrica a KTM 2017 em Judge, KTM 24, as KX 250 e 450. A gente está sempre aumentando a nossa linha. Hoje nós vamos trazer um Flywheel que foi muito difícil de desenvolver, mas muito pedido. Que é para as Betas 250 e 300, de 2013 até 2025. Ele tem uma particularidade muito interessante esse Flywheel da Beta. Dá um close aqui, Letícia. A maioria dos nossos Flywheels, com exceção só dos de KX, eles são por pressão. Você passa, ele é emitido sobre medida com o magneto da moto, você passa a lock tight aqui, dá para observar nos nossos manuais, e você entra pressão sobre pressão. Por que a gente faz ele assim? Porque é a maneira mais correta que você tem para fazer, para que ele fique 100% centrado no magneto e deixa a vibração muito perto de zero. Quem gosta de muita performance e entende o que é balanceamento de motor nessa, motores normalmente de muita competição, você tem que balancear. Vira brequim com o magneto, se tiver Flywheel também balanceia tudo junto. Mas esse método que a gente faz, de entrar por pressão, na medida zerada com o magneto, faz com que ele fique bem próximo do zero de balanceamento. Tá bom? Na KX é diferente, a KX dá para possibilitar parafusar no magneto da moto. O mesmo vai acontecer com este lançamento. Que é o da meta. Pensa no Flywheel que deu trabalho para fazer. Vai ter uma particularidade muito bacana no Flywheel que está aberto. Vocês vão observar que agora, por isso que eu estou desembalando tudo aqui. Eu não vou demonstrar diretamente no magneto da Beta, porque a nossa Beta não está aqui na empresa, senão eu ia mostrar direto no magneto da Beta. Vou guardar esse aqui, tá? Esse aqui é um de TM, raro aqui no Brasil, a gente faz bastante para exportação, mas é um para TM. E funciona assim. Vou dar um cortezinho no vídeo aqui, só para ver esse saquinho chato. Agora com o saquinho aberto. Então vamos lá. O magneto da Beta, ele possibilita você colocar um Flywheel intercambiável e ele não vai ficar colado lá. Você pode trocar o Flywheel. Então a gente fez ele em três pesos diferentes. 160 gramas, 200 gramas e 300 gramas. Como é que ele funciona? Não precisa de você, gente. Ele tem uma parte fixa. Essa aqui é sempre ela. Essa aqui pesa em média 70 gramas. A somatória dela com cada uma dessas aqui, faz com que elas tenham 160, 200 e 300 gramas. Correto? Essa parte aqui, ela é fixa sempre, sempre você vai precisar dela. E essas aqui são intercambiáveis. Então, o que é o bacana nisso? Você pode... Vou fazer um Enduro Fim hoje. Vou andar sem Magneto. Vou andar uma pista de motocross. Vou sem Flywheel, desculpa. Você tira o Flywheel, vai sem nada. Ou vou fazer um Hardzinho de Lego. Ou vou fazer um Enduro Fim que tem regularidade, que tem uma parte de Hard. O Independência, esse ano, teve uma característica lá de um lugar que era Hard. Ou então você vai pegar a parte fixa, a mais leve de todas, junta. O Magneto vai estar aqui no meio, né? Junta. Parafusa. Vocês tem que imaginar que o Magneto vai estar aqui no meio. Tudo bem? Ah não, agora eu vou fazer um outro lugar que eu quero mais peso ainda. Eu quero mais inércia no meu motor. Você pega o mais pesado. Mas agora é o Hardão bravo, eu não estou, a moto está me matando, eu estou cansado. Você pega o mais pesado. Então você em casa, você pode ter quatro opções. Você pode ter sem nada, você pode ter com 160 gramas, com 200 gramas e com 300 gramas. Ou seja, você muda a sua moto da água para o vinho. Quem conhece Flywheel sabe o que eu estou falando. Isso aqui muda a moto da água para o vinho. Uma particularidade bem bacana da BMS, essa aqui, a Letícia, dá um close aqui. Vou pegar essa. Vocês observam que é um disco, né? Essa aqui é a parte fixa e ele tem esses ressaltos. Vou dar um close aqui, Letícia, para pegar esse ressaltinho. Aqui, aqui e aqui também. Vocês percebem? Dá para ver até as linhas de usinagem de como foi fabricado aqui. Que esses ressaltos são importantes. Eles é que vão centrar a peça no Magneto. Isso aqui não são dois disquinhos que você prende lá de qualquer jeito e fica desbalanceado. Igual uma roda de um carro. Vai começar a vibrar seu motor e vai te trazer outros problemas. Esses pininhos que você viu aqui, eles são muito importantes para na hora que você fecha no Magneto, essa peça fique 100% centrada. E aí trazendo aquela qualidade que vocês já sabem que nós temos nos produtos BMS. Ó, sei que vai ser um sucesso, sei que o pessoal da Beta estava me pedindo isso há muito tempo. Tem novos lançamentos de flywheel vindo aí para motos que estão no mercado. Eu até já vou dar logo a beijo para Riejo. Então assim, pede aí que a gente faz. Valeu! Tchau! Tchau!